Eu não entendo um Deus assim Louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou meu nome Em sua mão Eu não entendo um Deus assim Louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou meu nome Em sua mão Deus você me perdoou E desse amor Eu não esqueço E agora Agora desligar aqui embaixo Fábio E?